Na cidade de Jinuo, na área rural de província de Zhengjiang, na China, quando uma mulher de 88 anos de idade estava à beira da morte com problemas de saúde, foi considerada uma heroína e o motivo vai te surpreender. Confira! Mas antes, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. Lu Xiaoying passou décadas de sua vida sobrevivendo e criando sua família a partir da coleta e revenda de material reciclado dos lixos ao redor de Jinuo. Na China, há uma lei para controle da população e da pobreza, que restringe a somente um filho por casal. E aqueles que quebram a lei precisam pagar uma multa, além de perderem benefícios essenciais para manutenção familiar. Aqueles que obedecem a lei são recompensados com um certificado e favorecimentos financeiros até que aquela criança tenha 14 anos de idade. Em algumas áreas rurais, casais são permitidos ter um segundo filho, se o primeiro for uma menina. Mas muitos casais acabam tendo outra menina como segundo bebê e acabam abandonando na tentativa de ter um menino. Lou contou que em 1972, enquanto coletava recicláveis, encontrou um bebê abandonado em meio ao lixo. A menina teria falecido ali se eu não a trouxesse para casa, disse ela. Enquanto ela crescia e dava tanta alegria, Lou descobriu que realmente amava cuidar de crianças e decidiu que também poderia reciclar algo de maior valor, vidas humanas. Uma das cinco garotas encontradas e adotadas por Lou disse que sua mãe resgatou mais de 30 bebês do lixo. Apesar de terem uma vida extremamente pobre, nunca lhes faltou nada. O que Lou fez perante a lei chinesa também é ilegal, mas isso não a amedrontou. Mesmo com todas as dificuldades e sem chances de requerer qualquer subsídio financeiro do governo. Ela manteve cinco das crianças abandonadas e criou com bastante esforço. As outras foram criadas por familiares e amigos. Em 2012, Lou faleceu aos 88 anos e sua compaixão é um exemplo para todo mundo. E aí, o que você achou dessa história? Deixe aí o seu comentário e compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo.